Um desfaz coração, não ouço o teu palpitar É tão grande minha dor, que não posso chorar Eu queria chorar, mas não tenho mais frango Eu a queria no encanto melhor, para nunca mais voltar Eu a queria com toda minha alma, como ninguém na minha vida O seu grande carinho era meu canto Eu trouxe um canto, era seu amor Uma manhã de que no meu inverno Entre meus braços veio parecer E desde então me voltou pelo mundo, cumpriu lembranças a aquele amor Onde estás coração, não ouço o teu palpitar É tão grande minha dor, que não posso chorar Eu queria chorar, mas não tenho mais frango Eu a queria no encanto melhor, para nunca mais voltar O nosso amor traduzia felicidade e afeição Supremo a glória Supremo a glória que um dia Tive ao alcance da mão Mas em um dia Tive ao ciúmes E nosso amor se acabou Deixando em tudo Deixando em tudo o perfume da saudade Que ficou Eu te vi Eu te vi A chorar E teu pranto Em segredo Correr E partir A cantar Sem saber Se tu iria Esquecer Em palavras Mas depois Laraiar Ai araiar Ai araiia Por dzieh Som do canto Eensa Você não diz Meu amor Para oété E nós dois Para o besonders Eu não sei Qual é o mais infeliz Nos escrita Só teorias Guardé O rostidinho morreu, os nossos olhos choraram, porque a renúncia doeu. Desfeito o ninho assaltado, humilde que ainda ficou, mostrando a felicidade que o destino desfolhou. Eu te vi a chorar, me comprando em segredo, correr e partir a cantar, sem pensar que não ia esquecer. Mas depois vem o adoro, só o frutão que essa balsa não diz, meu amor, te gostou, eu não sei qual é o mais infeliz. Era o meu lindo jangadeiro, de olhos da cor verde do mar. Também como ele traiçoeiro, mentiu-me tanto o seu olhar. Ele levava o dia inteiro, longe nas águas a pescar, e eu entranquilo o seu veleiro, lá no horizonte a procurar. Mas quando a tarde escurecia, e o sino ouvia replicar. Era o meu lindo jangadeiro, do seu veleiro a regressar, e a praia o meu, o seu olhar primeiro. Buscava ansioso o meu olhar. Quanto de tos eu me sentia, passava os dias a cantar. E ao ver que breve escurecia, e ao ver que breve escurecia, ora feliz do seu voltar. O dia escurecia, e ao ver que breve escurecia, e ao ver que breve escurecia, o seu veleiro a regressar. Não mais voltou o seu peleiro Não mais ouvi por sobre o mar E aquele olhar lindo e traiçoeiro Não mais buscou o meu olhar Mais uma tarde ouvi sareira Ou se não via repicar Era o meu lindo jogadeiro Que ia com outras se casar É fácil Quando não chove no chão Mas se chover dá de tudo Que a altura tem de porção Tomara que chova logo Tomara meu Deus do nada Só deixo meu carinho No último pau de arara Só deixo meu carinho No último pau de arara Enquanto a minha vaquinha Viva o couro e o osso E puder com o chão Pendurado no pescoço Eu vou ficando por aqui Que Deus do céu me ajude Que sai da terra natal Em outros cantos não para Só deixo meu carinho No último pau de arara Só deixo meu carinho No último pau de arara Das muitas coisas No meu tempo de criança Guardo vivo a lembrança O aconchego do meu lar No fim de tarde Quando tudo se aquietava A família se agitava Lava o tempo a conversar Meus pais não tinham Nem escola, nem dinheiro Todo dia, o ano inteiro Trabalhavam sem parar Faltava tudo Mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu carinho, seu olhar Eu tantas vezes E meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado Um por um ele a passava E perguntava Quem fizer estripulia E mamãe nos defendia Tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha A viola alguém trazia Todo mundo então pedia Pra papai cantar com a gente Desafinado Meio louco Voz cansada Ele cantava mil toadas Seu olhar no sol corrente Seu olhar no sol corrente Desafinado Meio louco A voz cansada Ele cantava mil toadas Seu olhar no sol corrente Tem mais, tem mais letra essa música É, tem outra parte Tem mais outra parte E não é tão bonita É, entende que tem certo Onde irá, onde irá, onde irá, onde irá teu pensamento Tão longe de mim distante Onde irá, onde irá, onde irá teu pensamento Quiserá saber agora Quiserá saber agora Se esqueceste Se esqueceste Se esqueceste Se esqueceste Se esqueceste O juramento Tão longe De mim distante Onde irá, onde irá teu pensamento Tão longe, divino e distante Onde há, onde há teu pensamento Quisera, salve-me agora Quisera, salve-me agora Se esqueceste, se esqueceste Se esqueceste, o juro é adentro Quem sabe, se és constante Se ainda tem meu pensamento Minha alma tortada é fora A saudade, a saudade há do momento Tão longe de mim, distante Onde há, onde há teu pensamento Tão longe de mim, distante Onde há, onde há teu pensamento Quisera, salve-me agora Quisera, salve-me agora Quisera, salve-me agora Se esqueceste, se esqueceste Se esqueceste, o juro é adentro Ah, é lindo Oh Deus, perdoe-se com o pecado Que de joelhos exaltado Pedindo pra chuva cair sem parar Oh Deus, será que o senhor se zangou E foi por isso o senhor se vingou Mandando cair toda chuva que há Eu pedi pra chuva, não lembro da letra Pra chover um tiquinho Não, eu pedi Senhor, pedi para o sol se esconder um pouquinho Pedi pra chover, pra chover de macinho Pra ver se passei uma planta no chão Meu Deus, se eu não rezei direito Senhor, me perdoa Eu acho que a culpa foi Nesse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoa Eu encher os meus ódios de água E ter-te pedido cheinho de mágoa Que o sol intermente se arretirar Desculpe eu pedir a toda hora Pra chegar o inverno Desculpe eu pedir para acabar com o inferno Que sempre queimou o meu seará Tem que treinar né Você não ensaiar não vai Nem eu gosto porque eu canto a água É o azul, é o azul